E a queda das temperaturas não é motivo para deixar de lado os cuidados contra o Aedes aegypti, o transmissor da dengue, zika e da chikungunha. Em Andear, ações da prefeitura e dos moradores conseguiram reduzir o índice de infestação. Mas olha, a situação ainda é preocupante. O problema se repete em outros municípios da região. Franquilino não descuida um minuto sequer. Está sempre de olho em possíveis criadouros do Aedes aegypti. Ele tem medo das doenças transmitidas pelo mosquito. Eu procuro, passo olhando, só ver uma água dentro, uma vazia. Eu devoro ela, eu não produzi, né? O aposentado é morador de Inhandeara, cidade do noroeste paulista, que tem hoje pouco mais de 11.700 habitantes. E que ganhou destaque negativo por conta da classificação divulgada pelo Ministério da Saúde sobre o risco de aumento de doenças como zika, dengue e chikungunha. Em janeiro, o índice estava em 8,7%. Em abril, passou para 2,5%. Apesar da queda acentuada, o resultado está muito longe do ideal, já que o máximo aceitável, segundo o Ministério da Saúde, é de 1%. Com esse levantamento de janeiro, eu pude alertar a população, nós e a equipe do ESF, que o índice estava muito alto, que eles tinham que ajudar a gente a combater. Além de Inhandeara, outras 50 cidades das regiões oeste e noroeste de São Paulo apresentaram um alto índice de infestação pelo Aedes aegypti. Os piores resultados ficaram com Lucélia, Euclides da Cunha Paulista e Panorama. O índice divulgado pelo Ministério da Saúde é de um levantamento feito no início do ano. Depois disso, muitas cidades intensificaram as ações de combate ao mosquito e fizeram uma nova pesquisa em abril. A situação melhorou, mas ainda demanda muita atenção e cuidado. Outra cidade do interior paulista que conseguiu reduzir o índice de infestação foi São José do Rio Preto. Apesar da grande extensão territorial e do número elevado de moradores, são mais de 450 mil, segundo o IBGE, o índice de infestação, que estava em 4,5%, caiu para 1%, ou seja, está dentro do padrão recomendado. Fizemos vários mutirões pela cidade nas áreas com maiores índices e também fizemos a limpeza da saúde, que juntamente para retirada de locais de descartes irregulares, sujidade, materiais que as pessoas descartam, pneus, peste, tudo isso a gente foi retirando, que ajudou na redução do Aedes pela cidade. Nós fizemos todas as ações para evitar que a gente tivesse essa epidemia. Um novo levantamento deve ser feito agora em julho por algumas cidades, o que é importante para direcionar as ações preventivas. Mas as autoridades no assunto alertam, a conscientização da população é fundamental para vencer essa guerra. Elza sabe disso. Todo mundo fazer uma parte, fazer a parte dele, eu estou fazendo a minha. É isso aí, a gente fala sobre isso sempre, não pode esquecer. E as outras três cidades da região que tiveram alto índice de infestação por Aedes aegypti em janeiro também conseguiram baixar os índices no levantamento de abril. Lucélia reduziu de 12,2% para 2,3%. Euclides da Cunha Paulista de 12,1% para 1,85% e Panorama baixou de 9,2% para 2,8%. Todos os municípios realizaram mutirões para eliminar os criadouros, mas mesmo assim continuam acima do preconizado pelo Ministério da Saúde, que é 1%. Euclides da Cunha Paulista de 12,1%.